Estamos de volta então com o seu Abrindo Jogo na tela aqui da sua TV Horizonte e nesse bloco vamos falar do América, aqui participe com a gente pelo 319-964-28473, é o WhatsApp para você mandar perguntas inclusive, pode mandar aqui no meio da entrevista para o nosso convidado de hoje, especial 996-428473, então daqui a pouquinho já vou trazer aqui o nosso convidado especial, ele é liso viu, tem que ficar esperto, porque se não ficar esperto com ele é ensabuado, ele sai para um lado, ele sai para o outro, ninguém segura esse homem aqui viu gente, mas vamos trazer, nós conseguimos aqui, nós trouxemos um time de qualidade, a Sara é boa lateral, o Vinícius é mais ou menos na zaga, o Bruninho, nossa senhora, só Deus, mas a gente conseguiu, a gente conseguiu segurar o homem aqui para bater um papo com a gente, apesar de liso e ensabuado que ele é, deixa eu falar antes aqui rapidinho para você da Oficiar, meu amigo, minha amiga, pensou em imóveis para escritório, pensou Oficiar, fica na Silviano Brandão 977, ali na Sagrada Família, tá certo? O telefone está aí para você, é o 2532-7777, Oficiar.com.br em 9775-6541, pensou em reformular a sua empresa, o ambiente de escritório, seu consultório, da recepção, a diretoria, tudo, tudo, tudo tem lá na Oficiar. Então para não perder tempo, para não dormir no ponto e ele sair correndo, vamos trazer aqui então o nosso grande Ademir, o Ademito, ou fumacinha. Como é que você colocou lá Ademir, é série A que fala, é isso mesmo? É, coloquei lá, série A que fala, né? Muito bem, série A que para você, né Ademir, teve um gostinho meio amargo no final do ano passado, mas que este ano, qual que foi o gostinho da série A para o América este ano, Ademir? Ah, rapaz, este ano foi mais que doce, né? Ano passado a gente teve aquela experiência, nada legal, né, que, mas eu creio que aquilo lá foi uma coisa que veio para nos fortalecer, né, e fez a gente crescer muito como profissional, como pessoa, e aí a gente deu a volta por cima este ano, graças a Deus. Maravilha, Sara, tem pergunta para Ademir? Boa tarde, Ademir, tudo bem? Primeiramente, parabéns pela ótima temporada, né, e eu queria saber qual a sua avaliação tanto individual, quanto também coletiva, né, do trabalho no América e do América com o Lisca, que fez um ótimo trabalho aí no América este ano. Olha, o balanço que a gente faz individualmente da minha carreira foi o melhor ano da minha carreira, sem som de dúvidas, né, só que eu ainda não estou satisfeito, eu quero mais. E falando do nosso grupo, né, do trabalho com o professor Lisca, não tem nem comentários, né, os resultados estão aí para falar, né, o grupo se fechou desde a chegada dele e comprou a ideia e ele veio junto com a gente e os resultados eles falam por si, né, uma temporada incrível, onde a gente almejava o acesso, não esperava que ia chegar tão longe na Copa do Brasil, mas quando a gente se fechou ali, desde o início do primeiro jogo, né, contra o Santos no Amapá, a gente foi em busca dos objetivos e a gente agora quer fechar com chave de ouro com o título. Vinícius, fique à vontade. Beleza, Ademir, obrigado aí pela sua presença, é um prazer. Você se destacou, né, Ademir, eu me lembro muito bem no Campeonato Mineiro 2018, pelo Patrocinense, e aí quando a América te contratou, eu lembro assim, pelo menos a minha percepção era, poxa, é um cara muito rápido, habilidoso, mas faltava, assim, maior poder de definição, finalizar melhor, e aí você até diz, nessa temporada, sem dúvidas, é a melhor da sua carreira, e eu queria que você falasse qual o papel do Lisca no seu futebol, na evolução do seu futebol, porque nesta temporada, além de ser rápido, habilidoso, você passou a chegar mais na área, finalizar melhor, a ser mais decisivo, teve influência direta do Lisca aí nessa nova função do Ademir mais goleador? Ah, sem soma de dúvida, né, dele, do Márcio, do Cauã, desde a chegada deles, eles sempre me cobram, né, pra, pra chegar na área, pra antecipar, né, o adversário na área, o zagueiro, o lateral, e caprichar na finalização, em 2018, quando eu cheguei, até tinha uma finalização boa, mas ainda, é, acredito que faltava um pouco de confiança, né, e quando eles chegaram com essas cobranças e com a confiança que eles me passaram, muita confiança, muita mesmo, desde o primeiro jogo que eu fui titular, eles falaram, ó, confia no seu trabalho, vai lá, joga tranquilo, então, é, sem soma de dúvida, eles foram importantíssimos, né, no meu crescimento, né, na minha evolução como jogador, né, como pessoa também, e hoje eu poder desfrutar, né, dessas características, né, dessa evolução grande, eu tô muito feliz e muito agradecido a eles por ter confiado e ter me cobrado e ter tirado aqui algumas manias que eu tinha de trazer, né, a experiência que eles têm do futebol, né, e me mostrar que eu poderia crescer. A turma tá participando aqui, mandando mensagem pra gente, viu, Ademir, muitas participações aqui, abraçar o Wendel Marques, tá aqui no Copacabana nos assistindo, o Lucas Silva também, lá em Goiães, o Eric Moisés em Itaguara, dizendo que é fã do seu futebol também, o André Luiz Barbosa, acho que aqui de BH, tá perguntando, tem chance do Ademir jogar no Galo? Tem chance, Ademir? Cara, eu, a gente não sabe, futebol a gente não sabe, né, futebol a gente não sabe, mas não dá pra me falar sim ou não, né, o que tem que acontecer na vida da gente acontece, é isso. E você teve alguma sondagem, Ademir? A primeira pergunta que eu ia te fazer era essa, mas como o rapaz mandou aqui a mensagem, eu li primeiro. Você teve já sondagens, porque, por exemplo, o próprio Liska já teve sondagem pra sair, você, tem um colega nosso que participa sempre aqui lá do portal Alivitão, falou assim, Paulinho, esse aí não fica não, hein, você teve sondagem pra sair? Porque esse ano, você já falou aí, foi o melhor ano da sua carreira e realmente, Ademir, do futebol mineiro, olha, vou dizer uma coisa, na frente ali não tem ninguém pra te bater não, hein, você foi muito bem, viu, cara? Pois é, rapaz, foi bem, deu seis grandes coisas nessa temporada. Cara, sondagem eu tive o ano passado, né, tive algumas sondagens, sim. Daqui ou de fora? Tive algumas sondagens de fora, tive algumas sondagens do Brasil também, mas como eu sempre disse nas entrevistas na TV Coelho, né, o meu foco era terminar a temporada aqui no América com o objetivo concluído pra depois eu pensar em sair, né, porque como a temporada tava sendo uma temporada incrível, eu não poderia deixar o América na mão, né, eu queria deixar meu nome marcado, né, quero, né, claro, né, deixar meu nome marcado no clube, com o acesso, se Deus quiser, com o título, pra depois a gente pensar nisso, em transferência. O importante é agora terminar esses quatro jogos que faltam. Bruninho, te pulei, né, rapaz? Falta educação, vai lá. Não, mas tá certo, me pulou, me pulou pra pegar a pergunta da galera, tá, é melhor. Antes, Ademir, primeiramente, boa tarde, parabéns pelo acesso ao seriado campeonato, parabéns pela campanha histórica do América na Copa do Brasil, né, melhor campanha da história do time. Vou aproveitar pra perguntar, então, dessa Copa do Brasil, como que foi a medida que vocês foram passando nos jogos, vocês acreditavam mesmo, assim, entre vocês, desde o começo, que dava pra passar pelo Corinthians, pelo Inter, como que foi o vestiário ali depois da derrota do Palmeiras, porque aqui, pelo menos a gente aqui no programa, a gente ficou com a sensação de que, claro, o Palmeiras era favorito, tem um elenco mais fecheado, mas que no jogo de independência, no jogo decisivo, dava pro América ali sair com a classificação. Como que foi esse jogo? E a campanha toda da Copa do Brasil pra vocês? É, a gente, a meta do clube era, se eu não me engano, chegar até a terceira fase, né, quando a gente chegou nessa terceira fase que a gente passou, se eu não me engano, da ponte, se eu não tô enganado, e pegamos o Corinthians, a sensação é, vamos pra cima. A gente, pra todos, a gente não tem a responsabilidade de passar, mas aqui dentro do clube, a gente sabe que dá. Por tudo que a gente vinha fazendo na Série B, né, o grupo fechado, né, com incentivo da comissão, né, o professor falando, vamos acreditar que a gente consegue. E foi isso, cara, a cobrança dentro do vestiário, dentro do clube, era que a gente poderia passar sim, e a gente conseguiu, passamos também do Inter, né, a gente sempre acreditou. Enquanto o Palmeiras, cara, a gente, como eu disse, a responsabilidade sempre foi dos três maiores, mas dentro do clube, a gente acreditava que poderia. E depois do jogo, foi um, a gente ficou chateado, triste, né, mas com a cabeça erguida, mas a gente sabia que a gente poderia ter passado sim, pela circunstância do jogo, acredito que faltou um pouquinho de capricho ali nas finalizações ali nossa, né, mas paciência, cara, paciência, né, agora é aprendizado, como foi aprendizado o ano passado, o ano retrasado que a gente perdeu o acesso, e esse ano a gente deu a volta por cima, né, nessa temporada, eu creio que na próxima Copa do Brasil a gente vai estar mais carimbada aí, e não vamos vacilar não, e se a gente tiver a oportunidade de chegar na semifinal de novo, a gente não vai vacilar e vai chegar nessa final. Tem mais participações aqui, a turma tá querendo Ademir nos times, né, olha só, o Marcelo Gomes da Silva tá mandando jogar muito Ademir, vem pro Galo, você e o Rodolfo, quer levar a dupla inteira Ademir, aí complica, né, a América vai ficar sem atacante. É, complica. Bom, trazer mais uma aqui pra você, depois a Sarah vai perguntar de novo, eu queria te perguntar, é o seguinte Ademir, essa questão da permanência, né, de boa parte do elenco e principalmente do Lisca, se o Ademir tivesse que apostar dinheiro, muito dinheiro, que ele ganhou de bicho na Copa do Brasil quando passou do Internacional, fiquei sabendo que foi muito dinheiro, se o Ademir tivesse que apostar dinheiro, quanto que ele apostava pro Lisca vai ficar na América aí, Ademir? Rapaz, isso aí eu vou deixar pra ele, né, deixar pra ele, decidir o que ele quer, né, a gente viu, né, a temporada incrível, tenho certeza que muitos clubes estão atrás, mas ele tem experiência, ele tem sabedoria, né, pra saber o que é melhor pra ele aí. É, mas diz que o Salon já falou pra ele, ó Lisca, fica aí que eu vou dobrar seu salário, meu amigo, eu vou permanecer com o Ademir, com o Rodolfo, com o Alen no meio de campo, nós vamos bem na Série A, fica aí Lisca, ele não falou nada com você não, Ademir? Não, por enquanto não falou nada não, estamos esperando pra ver também isso aí, como é que vai ser. Vai lá, Sara. Bom, Ademir, valendo aí o dinheiro da aposta, né, que o Paulo sugeriu aí. É muito dinheiro, viu, porque o bicho lá foi gordo, viu. O Lisca fica, a equipe se mantém, assim, o plantel se mantém na medida do possível, incrível, quais são as metas pro América nesse ano de 2021, né, que não vai ter a pré-temporada por conta da pandemia, vai tudo em sequência, né, o América vai ter mais tempo entre a final da Série B e o início do Campeonato Mineiro, então quais são as metas desse ano, né, vencer o Mineiro, manter na Série A, Copa do Brasil. Bom, aproveitando, o Lisca falou que ia dar uma folguinha pra alguns, mas tá valendo o título também, você tá de folga ou vai estar a tirar férias ou não, Ademir? Não, não, eu vou estar aqui pra brigar pelo título, eu não quero ficar fora, não, eu já tô até meio chateado de ficar fora do jogo de amanhã, não queria ficar fora, mas paciência. E respondendo o que a Sara perguntou, cara, a meta nossa, né, pro Mineiro é ser campeão, a gente tem que entrar em todos os campeonatos pra ser campeão. Na Série A a gente sabe que não é fácil, né, eu creio que o América vai montar um time competitivo, que vai conseguir se manter, sim. E na Copa do Brasil, eu amei já a final, né, a gente chegou na semifinal, nessa Copa do Brasil, por que não chegar na próxima, na final, né? Mas com muita tranquilidade, um passe cada vez, um objetivo de cada vez, a gente tá muito feliz por tudo que a gente construiu nessa temporada, e eu creio que a gente vai continuar nessa crescente na próxima aí. Já que eu pulei aqui agora, vai o Bruninho, vai Bruninho, mais uma pergunta aí, Bruninho, pro Ademir? O Ademir já falou bastante aí do trabalho que o grupo fez juntamente com o Lisca, mas eu queria entender, saber um pouquinho mais de como é trabalhar com o Lisca, porque todo mundo tem essa imagem dele, do cara doidão, do cara espontâneo, que briga, que comemora, que grita ali durante o jogo, mas desde a época que ele explodiu ali no Ceará, eu já vi jogadores, pessoas que trabalharam com o Lisca falando que ele é um cara que entende muito de futebol mesmo, um cara muito bom, tá sempre atualizado, com estratégias, modelos de jogo, queria saber do Ademir como é que é o Lisca ali no dia a dia, se é isso mesmo, se ele aprendeu muito com o Lisca, se ele é diferenciado mesmo, também, não só na personalidade, mas também ali na hora do trabalho. Ah, você falou tudo, cara, ele é um cara brincalhão, um cara extrovertido, né, que cobra muito também, e quando se vai falar em questão de tática, ele juntamente com a comissão técnica dele, pra mim até hoje foi a melhor que eu trabalhei, né, sem demérito nenhum com as outras, né, mas é um treinador que entende muito, que cobra, incentiva, né, no dia a dia ali, nos dá confiança, né, pra fazer o que ele determina, né, ele fala faz, pode fazer, sem medo de errar, então, cara, a imagem que ele passa, né, de, cara, ele é um cara família, um cara amigo, parceiro, que tá sempre acreditando no trabalho do grupo em si, e falando em tática, ele, cara, é, você para pra ouvir ele falando, ele dá aula, né, não é à toa que ele já tem, se não me engano, mais de 30 anos de futebol, né, então o cara é um cara experiente demais, e que merece reconhecimento, ele tá tendo esse reconhecimento, né, ele merece mais, porque é um cara sensacional. Vinícius, fica à vontade pra fazer a última aí pro Ademir, pra gente liberar e pegar o Moussaka, ele tá com fome hoje, ele deve comer bastante, viu, de esse pessoal que é mais magrelinho, assim, ó, que comem, que é uma beleza, viu, Vinícius? E o Ademir tá, tá no direito, pode comer o que ele quiser, aí, tá na falta excelente, pode comer um bom peixe. Mas, Ademir, a gente tem discutido muito nos programas, ultimamente, é, sobre o papel do diretor de futebol, que vai muito além de contratações, e você, o América, né, teve um grande diretor aí, que foi o Paulo Brax, que agora foi pro Inter, eu queria entender como que era a relação dele com os jogadores, se realmente ele fazia esse elo entre o elenco e a diretoria, qual que era o papel dele junto aos jogadores e também ao técnico? Bom, o trabalho dele era um trabalho muito integrado, né, com a diretoria, com a missão e os jogadores, né, a gente não tem essa de, é, o grupo e diretoria e comissão não tem essa distância, é todo mundo junto, né, é o trabalho muito unido, é, ele passava aquilo que tinha que passar pra gente, que vinha da diretoria, juntamente pro Salum, que sempre tá lá no clube, e também junto com a comissão técnica, então, assim, é um trabalho muito integrado, né, o América faz um trabalho muito junto, não tem essa de, que os jogadores estão aqui, a comissão aqui, e a diretoria acima, não, não tem nada disso, é todo mundo junto, com muita simplicidade, com muito entendimento entre as partes, né, tudo aquilo que é necessário passar um pro outro, é com muita honestidade, muita sinceridade, não tem nada que esconder, né, da gente, todas as situações que o clube passa, e a gente entendeu que a gente deveria se fechar, como eu disse, né, juntamente com a comissão e a diretoria, então, um trabalho, cara, que foi muito junto, né, é por isso que tá colhendo esses frutos aí, nessa temporada. Maravilha, Demir, promessa é dívida, prometi que ia te liberar, então, quero te agradecer, agradecer também ao Estevam, aliás, agradecer à Assessoria do América, que faz o papel maravilhoso, de assessoria mesmo, né, nos ajuda bastante a colocar o contato com vocês, porque, assim, na verdade, não é a gente só que quer conversar, você fala aqui, mas fala pro torcedor, né, fala pra quem admira o seu futebol, pra quem tá acompanhando a temporada do América, e o Estevam, junto com toda a turma lá da Assessoria do América, o Fernando também, que chegou agora a pouco, faz um grande trabalho, então, muito obrigado a eles também, e a você, Demir, um finalzinho de temporada maravilhoso, quem sabe com o título, aí, da Série B, a América tem tudo pra conquistar isso, e vamos ver pra onde você vai, né, meu filho, você fica por aqui, se você vai pra China, se você vai pro Japão, se você vai pra Europa, mas que você seja muito feliz, viu, Demir? Obrigado, queria agradecer aí vocês aí pela oportunidade de estar participando aí, desejar um feliz ano novo pra todos aí, né, e do programa, pra todos que estão assistindo aí, Deus abriu vocês aí, vamos em busca desse título aí, se Deus quiser, e depois vamos ver, se permanece, se sai, mas o importante é o objetivo do clube agora, é o acesso que já conquistado, e o título, se Deus quiser. Maravilha, é Lourenço, filhote, não? Ih, Lourenço. É Lourenço, né, ele já tá falando aí, faz gol, papai, faz gol? Ainda não, tá com oito meses ainda, mas é uma bênção, depois que chegou na minha vida, mudou tudo, viu, cara? Com certeza, com certeza, filho, é sua bênção, tenho dois lá em casa, um abraço pra você, então, fique com Deus, Demir. Valeu, um abraço, com Deus, tamo junto. Valeu, um abraço pra Ademir, que vai tirar uma fotinha com a gente daqui a pouquinho, que a gente vai postar pra você no Instagram, a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho de volta.